E quem tá fervilhando nesse final de semana é a AMB Veículos, que tá com uma super festa, detonando carros bárbaros da GM, não é? É. Muita coisa legal. É ou não é, Luiz Paulo? É claro que é. Um monte de menina bonita pra atender você, você que tá afim de comprar um carro, vai ter serviço especializado, personalizado, um atendimento de primeiríssima qualidade. E promoções pra lá de caprichadas também. Luiz Claudio, o que vocês estão fazendo em relação à troca? Vocês aceitam o quê? Nós estamos aceitando telefone usado, estamos aceitando videocassete, televisão, principalmente carro usado. Carro usado também. Já viu que ficou fácil comprar um carro, um super carro aqui na AMB Veículos? Se você tem uma televisão que já não tá muito afim dela, tem um videocassete, tem um telefone, ou mesmo um carro que já esteja usado, traga aqui, ele vai ser super bem valorizado por pessoas que são honestas e você pode confiar. E aí você vai ter seu carro com financiamento de até 12 meses, não é isso? Pela TR, né? Olha, o que você tá vendo aqui é um super Chevette. Esse Chevette aqui qual que é? Esse Chevette é o modelo DL, mas nós temos também o lançamento Júnior lá no Pátio. Você tem 100 carros, né, de lançamento Júnior lá no Pátio? 100 carros, todas as cores. Mas são todas as cores, um carro super legal que você não deve perder. Tem que conferir de qualquer jeito. A AMB Veículos vai ficar com promoção só nesse final de semana. Vem pra cá, já, correndo. Sábado eles ficam abertos até as 6, domingão ficam abertos até as 2 da tarde. Financiamento em 12 meses, mais um montão de troca pra facilitar a sua vida. Na Rua Voluntários da Pátria, 1483 em Santana. Vai dar telefone? 290-91-11. E que já você que tá aí assistindo o Shopping Tour, conversa com o Luiz Paulo, ele vai dar um jeitinho, vai te explicar direitinho. E vindo aqui você vai conhecer, gente, uma linha de carros fantásticas com muito lançamento pra você não perder a AMB Veículos. E aí